Protocolar documentos em repartições públicas não é lá uma das tarefas mais agradáveis, não é mesmo? Muitas vezes é demorada e burocrática. Pensando em facilitar a vida dos cidadãos e também o trabalho dos servidores, o Laboratório de Tomada de Decisões da Faculdade de Tecnologia está desenvolvendo um projeto para que documentos sejam submetidos digitalmente. Esse sistema vai permitir que qualquer cidadão faça, dê entrada em um documento no horário que for mais conveniente para ele e também sem ter que se deslocar. O que para muitos vai ser uma facilidade imensa, porque muitas vezes ele tem que se deslocar para Brasília ou para uma capital, então isso vai permitir uma agilidade tremenda. Inicialmente, as atividades estão restritas a uma parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A equipe de trabalhos conta com dedicação de quase 100 profissionais, entre pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Esse é um projeto bastante grande de cooperação entre a UNB e o Ministério do Planejamento. É aquilo que se denomina de inovações tecnológicas com transferência de tecnologia e conhecimentos para o governo. A plataforma digital foi lançada no início de outubro em evento promovido no auditório do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já no primeiro dia houve mais de mil acessos e agora há a expectativa para a ampliação da oferta do serviço. Na nossa apresentação aqui vieram já vários ministérios e que já manifestaram um enorme interesse. Eu acredito que vai mudar muito não só para o Ministério do Planejamento, como a minha esperança é que mude para toda a esplanada. O Ministério disponibilizou em seu site uma página com o passo a passo de como protocolar os documentos. É simples e rápido. Você precisa fazer um cadastro, aceitar um termo de concordância e veracidade e pronto. É só submeter a sua demanda. Depois disso, você pode acompanhar o andamento do processo através de um número fornecido pelo sistema. Tudo isso sem filas, sem perda de tempo e no conforto de casa ou no trabalho. Já pensou quando esse modelo se expandir para outros serviços públicos e privados? O serviço vai ser otimizado, o tempo vai ser otimizado. A gente não vai precisar mais digitalizar a documentação. A documentação vai chegar toda eletrônica. A gente só vai tratar essa documentação para a área técnica conseguir dar uma resposta mais rápida ao usuário.